Tô gravando aqui um vídeo aqui, porque pediram pra mim poder explicar como é que funciona a coxinha pontuada no DelayLab Bom, vou tá mostrando aqui mais ou menos como é que funciona Pra vocês terem noção Atenção é só ajudar vocês Bom Eu fiz um presetzinho aqui agora De uma música que eu gosto de tocar Que eu peguei esses dias aí E eu acho que simboliza bastante como é que funciona a coxinha pontuada Vou mostrar aqui pra vocês Repara que por mais que o feedback esteja cheio Porque realmente tá desse jeito aqui O tipo do Delay ficou meio... Vou te explicar Eu parei de tocar e ele cortou o som Mas isso é por causa do tipo do Delay que eu usei Se eu não me engano, eu usei estéreo Usei um Delay estéreo Entendeu? Mas não me pergunte por que que tá assim Que nem eu sei Eu descobri isso agora Bom Vou entrar aqui num setup qualquer Porque o número 10 que eu uso geralmente é alguns setups que eu gostei de último momento Deixo salvo ali Ó Tá vendo que tá tudo cagado, né? Vou deixar tudo no meio aqui Bom Pra começar a fazer um preset no Delay Lab Como vocês sabem, a gente tem que selecionar um preset Por isso que eu selecionei esse aqui mesmo Bom, a gente vai escolher o modo digital Pronto A gente pega esse digital aqui E a corzinha aqui, se eu não me engano, no verde Só vou conferir aqui E eu acho que é isso mesmo É isso mesmo Bom Logo depois A gente vai para o Para o time Aqui o time a gente vai escolher em 3.16 Se você for fazer o cálculo, dá errado Dá número quebrado mesmo Mas chega próximo disso aí Beleza? Bom Essa aí é a corzinha pontuada Agora a gente vai regular os outros Kinobs Aqui o feedback você pode deixar como você quiser Cheio, pouco Eu gosto de deixar mais ou menos assim Top speed Você deixa mais ou menos aqui Esse aqui é o Intensidade Deixa no meio também Eu gosto de deixar no meio Varia bastante E aqui é o volume É o mix Eu gosto de deixar também um pouquinho mais alto Para poder destacar bastante o delay Para você na guitarra sumir E o que manda, velho Na conchinha pontuada É o tap tempo Se você errar um pouquinho Ele não vai funcionar Existem duas maneiras de você usar Existe aquela maneira Deixa eu zerar aqui o mix Para não sair o barulho do delay Que a gente pode usar assim Esse tipo de paletada Aí no caso A gente vai ter que botar Realmente no tempo da música Beleza? Mas geralmente Quando você vai tocar uma música Se você botar no tempo da música Exatamente Vai ficar estranho Vai embolar Se não embolar Vai ficar muito rápido Entendeu? E o macete É você usar a metade do tempo Vou dar um exemplo aqui Acho que deu para dar uma sacada Mais ou menos Entendeu? De como é que funciona o delay Você não pode fazer o trabalho com a mão O delay faz o trabalho sozinho Você vai dar a paletada E o delay vai fazer sozinho E quando eu tento fazer aquela paletada Mais rápida que eu mostrei antes O tempo da música Não vai casar Assim Dificilmente casa Primeiro que demora Para chegar o ping-pong Demora E quando chega Geralmente Chega fora do tempo Porque É muito difícil você acertar A metade do tempo Exatamente certinho No pé Entendeu? Então Eu dei um exemplo aqui De Santo Espírito Que fica bem legal Eu não sou cantor Vou mostrar como é que funciona Mais ou menos Santo Espírito É bem-vindo aqui Fiz errado né Vamos lá Vamos de novo E a música seria Santo Espírito E agora eu vou desligar o delay Vou fazer a mesma coisa Santo Espírito Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Bom É mais ou menos isso aí Não tem mistério Vamos voltar lá Na parte do ping-pong Para vocês não ficarem com dúvida Ping-pong é porque existe aquele outro tipo de delay Nem ping-pong Mas é Mais ou menos isso aí A diferença do ping-pong Geralmente ele é em estéreo Ele toca Cada batida do delay Um de cada lado Mas dá pra Usar esse nome Coxê pontuada Acho que é cascada também Delém cascada Acho que também entra É o mesmo nome No tempo assim de cabeça Tem o tempo da música Um pouco difícil de dar certo Um pouco difícil de dar certo Bom É mais ou menos isso aí Como eu expliquei Entendeu Não tem mistério O mix aqui Se você quiser deixar alto É pra você não ter que abafar as cordas Entendeu Não sei se vai dar pra ver na câmera E quando eu diminuo o mix Eu vou ter que abafar as cordas Sem abafar as cordas Não aparece Agora abafo Vamos lá Fazer com mais precisão agora Ele ficou um pouco escondido Entendeu Vou fazer no volume que tava Agora Com a mão abafada Entendeu Bom Tem alguns outros métodos aqui Também no meu delay Vou mostrar algumas coisas Que eu uso aqui Por exemplo Delém modulado O delay modulado No delay lab É muito difícil de fazer Porque Ele não fica um chorus Delém modulado é um chorus Ele fica tipo um phaser Quando você tenta fazer A regulagem padrão dele E eu consegui fazer um chorus E não tem nenhum tipo de chorus aqui ligado Só tem o meu compressor O meu drive Que é o endrive E o delay ligado E Tá ligado direto na placa Só tô simulando um amp ali Mas nada demais Um outro delay aqui Que eu gosto de usar É o shime Mentira Eu não gosto de usar não Isso é muito chato Eu achava que era exagero Das pessoas falando Mas Não é não É chato mesmo Aí É Deixa eu ver aqui Acho que Aqui tem um delay modulado Também Que eu acho bem legal Modulado Não é dual Desculpa É um delay dual Essa música Eu gosto de tocar aquela música Jesus As trevas O legal desse delay aqui É que Como é um delay dual Eu tô usando Dois tipos de Figuras rítmicas Eu tô usando A colchê potuada E o outro Acredito se quiser Eu não sei Eu acredito que seja Só colchê mesmo Entendeu Acredito que seja Só colchê Se você reparar bem Tem dois delays batendo Ficou tipo Aquela música Esqueci 10 Esqueci 10 Esqueci 10 Nem convém falar Deixa eu ver aqui Aqui Eu acho que no 3 Eu tenho umas paradas Bem diferentes Exatamente Isso aí Se eu não me engano É um oitavo A dor Quer ver o gordo Usar ele assim Vou ligar o reverb Aqui Diminui um pouco Senão fica muito Estredente É um oitavo Eu quis mostrar Esse solinho aqui Porque ele tem Uma oitava dor Entendeu Aí eu acho Que ia casar bem Aqui é um Acho que é um vibe Tipo um phase Alguma coisa assim Eu não lembro O que eu fiz Exatamente Isso Eu não consegui identificar Porque tem muito tempo Pra que eu fiz Esse aqui Eu tentei imitar Um octave O octave É o contrário Com oitava dor Oitava dor Geralmente ele oitava As casas Tipo acima Como que eu vou Te explicar isso Tô fazendo um fá Aqui Oitava dor Ele oitava Uma casa acima O octave Ele geralmente Oitava As casas As notas mais graves Oitava dor Casa mais Notas mais Agudas E o octave Notas mais graves Eu não sei Eu não sei se é Exatamente isso Mas O que eu pude Testar Nos pedais Quando eu comparei Um com o outro Foi exatamente Isso que eu percebi Tem um delay Porque é um delay Não é o efeito em si E eu tô usando Como tipo Delay Entendeu Eu tinha feito Um trêmulo Nele aqui também Só que eu não tô Achando esse trêmulo Entendeu O trêmulo É bem fácil De fazer Geralmente com delay Entendeu Fica bem legal Mas não fica Muito longo Entendeu Porque aí parece Realmente o delay De vez em que apareceu Um trêmulo Porque um trêmulo É nada mais Que isso aqui Mas é isso mesmo Então Qualquer dúvida Vocês deixam Embaixo aí Eu ia mostrar Só como é Que funcionava A colchinha pontuada Aqui no delay lab Acabou que o vídeo Ficou um pouco grande Eu quis explicar tudo Mas é isso mesmo Então galera Até a próxima Espero ter ajudado Cada um aí E me segue lá No Instagram Que eu sempre Tô postando Alguma coisa nova Tô ensinando Alguma coisa Que eu aprendi Que eu gosto De futucar as coisas Pra tá aprendendo Entendeu E que vocês também Possam me ensinar O que eu não sei Fechou Abraço Até a próxima Fui Tô gravando aqui Um vídeo aqui